Tons do Brasil Eu converso com Marco Scarassati, ele é artista sonoro, improvisador, compositor, desenvolve pesquisa e construção de esculturas e instalações sonoras, além de gravação de campo, professor e pesquisador da Faculdade de Educação da UFMG e autor do livro Walter Smetak, o alquimista dos sons, da editora Perspectiva do SESC 2008. Muito bom ter você aqui, Marco. Obrigado. O que se deu o seu interesse pela música instrumental de improvisação? Olha, foi um percurso que, um pouco longo, porque aí todo o processo de graduação, eu fui voltado para a música escrita, para o repertório contemporâneo, para a criação de formas de se estruturar a música. E depois, durante a graduação, eu me lembro, gosto de contar essa história, que eu tinha que fazer um trabalho sobre o movimento da ópera nacional, no final do século XIX e começo do século XX. E eu fiz uma coisa que, hoje em dia, é pouco pensado, eu mesmo não tenho mais essa prática, que a gente sempre chega na biblioteca, já vai com o código e vai direto no livro, mas eu gostava muito de me perder na biblioteca e descobrir outros livros. E, na ocasião, eu peguei um livro e falei, ó, esse livro é do meu professor de composição, que é o Livio Tratenberg. Era na época, hoje em dia ele é meu parceiro musical. Eu abri o livro e vi um texto sobre o Smetak, Smetak-Trak-Trak. Não tinha uma imagem, mas ele falava, né, de um suíço que viveu no Brasil e que acreditava que a gente tinha que fazer novos instrumentos e falava que a improvisação era a prima da intuição e que, ao desenvolver a intuição, a gente desenvolveria uma outra faculdade mental. E eu me encantei por essas palavras, me encantei por essas imagens poéticas, comecei a desenhar instrumentos e comecei a entender. Eu que vinha de um processo de fazer a música muito estruturalista, né, de você pensar para onde vai, quais as proporções que você quer, quais as alturas que você quer, qual o planejamento formal. Eu comecei a abandonar isso e entender que a música do instante, a música espontânea, ela tem uma qualidade e um desafio para o músico que é muito interessante. Ao mesmo tempo, ela é desafiadora para a escuta, né, para o desenvolvimento musical e para a própria expressividade humana, né. Eu acho que a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho de improvisação que não é a improvisação que eu vinha estudando no jazz, no saxofone, é uma outra improvisação, que é uma improvisação em que você parte do instrumento como uma fonte sonora e não como um objeto que tem toda uma bibliografia, tem toda uma bibliografia, um repertório de gestos já codificados, né. Uma estrutura determinada. E a busca é pelo som, então é uma relação muito intrínseca entre a escuta e a sonoridade e o gesto. Então isso que foi, para mim, foi como uma grande epifania, né. Eu comecei a entender a música de uma outra forma. Com outro ouvido. Sim, sim. Quais os artistas que influenciaram a sua carreira? Olha, é... Que influenciam? Porque sempre a gente tem novos, né. Sim, eu acho que num primeiro momento, assim, é... Eu sempre escutei muita música brasileira, né. Sempre me interessei muito, me interesso até hoje pela música brasileira. Então eu... Isso... A minha família é uma família nordestina, né, penambucana. Então o baião, o forró sempre teve muito presente. O samba sempre teve muito presente. Mas na época da graduação, eu acabei me voltando para esse repertório que é pouco brasileiro, é pouco... Considera pouco a América do Sul, né, a sua América. Mas que foi importante para mim. Como o John Cage, que foi uma figura que me abriu a cabeça quando ele... Porque ele tem uma peça que é o 4 minutos e 33 segundos, que em 4 minutos e 33 segundos não se toca nada. Então, cria uma tensão no público de, ó, cadê a música? E a música reside no silêncio. E isso para mim, quando eu entendi o que ele fez, eu entendi, olha, esse é o papel do compositor. Que é provocar a própria música no instante que você está fazendo ela. E não simplesmente aquela música do consumo, né. E o próprio Walter Smetak, que eu acho que foi uma influência muito forte, que é... Criou para mim a possibilidade de fazer a música com as próprias mãos, fazer os próprios instrumentos. Entender que a música, ela está... Ela não está em um lugar só. A música, ela é um processo e um produto social, cultural, histórico, ligado ao tempo em que ela é feita, ao lugar em que ela é feita, às condições em que ela é feita. E, então, o Smetak, ele me influenciou demais, ainda é uma fonte inesgotável para mim. E é lógico que, hoje em dia, eu me volto muito para as músicas tradicionais, né. A música da cultura iorubá, a música indígena, as músicas indígenas brasileiras. Porque são músicas que elas têm uma outra dimensão social e cultural do que essa música que a gente consome, comprando. Ela tem uma dimensão mais ritualística. Então, acho que isso desperta mais meu interesse. E também, lógico, para mim, agora, a música, me interessa escutar os sons da cidade, escutar os sons do campo, escutar os rios. Eu tenho um trabalho, os rios enclausurados da cidade. Para mim, eu acho que essas referências, elas foram importantes para que eu entendesse a música, hoje, como o meu modo de estar no mundo. E o meu modo de estar no mundo é pela escuta. E a escuta como um primeiro instrumento, né. De você poder sair pela cidade, escutar, escolher o que você quer escutar. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante a gente escutar o outro, né. A gente está num momento em que é tão necessário a gente se voltar para o outro, perceber o que o outro está vivendo, sentindo, falando. Então, eu acho que essas referências musicais que eu tive, principalmente o Walter Smetak, me fez abrir a música, não só como aquele objeto ou produto de consumo, que eu vou tocar, vou vender, mas a música como um elemento transformador do ser humano, da sociedade e de atenção ao sensível, né, a partir da audição. E quando você está criando essa música, o processo, ele se dá, assim, como você disse, da escuta, dos sons que você seleciona. Tem um roteirinho, tem uma ideia de como se dá essa composição ou ela é mais intuitiva, sensitiva? Eu acho que tem as várias coisas juntas, né, é como uma encruzilhada, né, é uma encruzilhada em que a intuição, ela opera, né, eu acho que tem um sentido de uma projeção daquilo que eu quero fazer também. Tem uma coisa que, para mim, é muito importante, que é a da tatiabilidade do objeto, né, de você lidar com algo que você toca mesmo, que você performa, que você tem um gesto musical. E, então, assim, eu parto da escuta, mas muitas vezes essa escuta é uma escuta em que eu projeto ela. Ela, ela, o fenômeno acústico pode não estar presente, mas a escuta está em mim, assim, né, o que que eu quero com essa música, o que que eu, porque... E a ideia em si, né? A ideia como uma ideia musical. Exato. Aí, ah, se eu estou vendo uma cadeira e penso nela que ela pode virar um instrumento, eu já estou escutando. Então, aquele, aquela relação que eu tenho com a visualidade dela implica numa escuta dessa cadeira. Ah, eu vou transformar ela como, né, e mesmo nesse trabalho, como eu acabei, eu citei dos rios que eu estava caminhando na, é, por Belo Horizonte, eu tinha acabado de me mudar pra lá, e eu escutei um rio, falei, ué, da onde que vem esse rio? E eu olhei na, na cidade, né, no, no asfalto, tinha uma grade, que não era a boca de lobo, mas era um respiro do rio. E eu percebi que, que Belo Horizonte inteira, ela tinha rios que estavam aprisionados embaixo da terra. E... Olha que interessante. E eu comecei, falei, olha, é o canto de um prisioneiro. É alguém que fez parte dessa cidade, a cidade só existe por causa do rio, porque não existe uma cidade que não se, não se, se constitui como cidade sem a presença de um rio, mas no processo de urbanização ele foi colocado de lado. E o indício que a gente tem dele, além dessa coisa que, que normalmente é colocado negativamente, que é na enchente, o mau cheiro, o indício que a gente tem dele é a escuta. E aí eu comecei a mergulhar o gravador, muito mais, no primeiro momento era pra escutar o rio, mas depois eu comecei a entender que eu, dali de onde estava o gravador, eu estava escutando o que o rio escuta da cidade, o que ele pode escutar, o rio como um ser, como um ente, né. Então eu fiz um trabalho, primeiro instalativo, junto com um amigo artista visual, que é o Fernando Ancil, e depois eu fiz um trabalho de composição com esses sons que eu gravei, e pensando como um canto, um canto do rio enclausurado, o canto de um prisioneiro, né. Então a música ela tá ali também, né. Assim como tá a música se a gente reúne as pessoas, bota as cadeiras pra fora de casa pra escutar o momento que as cigarras estão cantando. É lógico que as cigarras estão cantando, mas no momento que você elege um instante do dia pra parar e escutar elas, ali a música ela acontece. E é como eu tenho pensado e feito esses projetos, né, como mesmo esse projeto da Suíça, né, que a gente estava conversando antes, né. Sim, bom, pra quem ligou o rádio agora, eu converso com o Marco Scarassati, ele é artista sonoro, improvisador, compositor, desenvolve, pesquisa e construção de esculturas e instalações sonoras, além de gravação de campo, professor e pesquisador da Faculdade de Educação da UFMG, e autor do livro Walter Smetak, o alquimista dos sons, da editora Perspectiva do Sesc 2008. Muito bom ter você aqui, Marco. Obrigado, obrigado. E conta pra gente como foi a sua experiência no festival na Suíça, que você foi convidado a participar. Conte os detalhes. Olha, eu tinha, vinha de alguns trabalhos, né, fora, né, que eu tinha feito, num outro festival, que é um trabalho que é com os orixás sonoros, né, que são esculturas sonoras relacionadas a toda a cosmopercepção iorubana e afrodiaspórica. E aí, a partir desse trabalho, e juntamente com o compositor Livio Tratenberg, de São Paulo, que, como eu falei, ele foi meu professor e depois a gente começou a fazer uns trabalhos juntos, a gente foi contactado por um diretor de um festival na Suíça, o festival Culture Escapes, em que cada ano é uma bienal e a cada dois anos eles escolhem um lugar do planeta pra se dedicar a reverberar a arte relacionada a esse local. E o desafio é que era, o tema era Amazônia, e eu tinha feito um projeto também pra Alemanha, mas que acabou que não deu certo, que era de gravar os sons de alguns biomas da Mata Atlântica e reconstituir na forma de uma instalação de alto-falantes, uma floresta de alto-falantes. E, ao mesmo tempo, eu vinha com o Livio conversando a possibilidade da gente fazer uma orquestra de instrumentos quebrados, da gente pegar todo um conjunto, esses instrumentos que estão guardados em casa, que foi do avô, da avó, da tia, que tá lá quebrada, a sanfona rasgada, o violino trincado, e tocar eles do jeito que eles estão. Tocar, não consertar, tocar eles com a marca da vida deles, né? Da história. Da história deles e também entender que, na condição que ele tá, ele também pode fazer música, ele tem uma música a ser feita ali, que não é necessariamente a música tradicional, mas há uma música pra esse violino quebrado, pra esse violão quebrado, pra sanfona furada. E a gente tava desenvolvendo, agora a gente retomou esse projeto, e quando veio esse convite, e a gente conversando, tendo ideia, falou, olha, vamos juntar essas duas coisas ao invés de a gente fazer uma orquestra de instrumentos quebrados, a gente junta essa ideia com a ideia da Mata e tal. E aí coincidiu num momento, que é um momento terrível da história brasileira, em que em 2019, principalmente, 2019 e 2020, houve um incentivo a que se queimassem as matas, e havia, não, não tá acontecendo nada, mas a gente vê na notícia, olha, aumentou o desmatamento na Amazônia, a gente aumentou o desmatamento no Pantanal, fogo no Pantanal, as nuvens estão atingindo já o estado de São Paulo. Sim. Então a gente começou a perceber que a gente tava vivendo uma tragédia, e essa tragédia, ela era, em parte, de responsabilidade do governo federal, mas o governo federal não tava, não tá sozinho, porque existe todo um grupo de interesses. De interesses, dos madeireiros. Madeireiros, a indústria alimentícia mesmo, as mineradoras. Exatamente. Então tem, aí a gente começou a desenvolver um conceito. E aí, a partir da obra do Walter Sbetak e do Kreisberg, um polonês que viveu no Brasil e que também, assustado com as queimadas, começou a fazer esculturas com essas madeiras queimadas, a gente propôs fazer uma mata, uma mata-orquestra, que era recolher essas madeiras e fazer uma, a partir delas, instrumentos. Uma orquestra sonora, né? Uma orquestra, e aí, por que isso, né? Por que fazer com a destruição? Porque existe dentro da Cosmo Percepção Yanomami, né? Do povo Yanomami, o povo da floresta brasileira, que tem uma, existe um livro fantástico, que é A Queda do Céu, do David Copenau, que ele é um xamã desse povo, ele é uma liderança desse povo, e ele conta da cosmologia dos Yanomami, que existe uma árvore sagrada, uma árvore dos cantos sagrados, que é a Moari, e nessa árvore, os pajés, eles vão até ela no processo do trânsito e recolhem os cantos para ensinar para as pessoas. Eles vão para essa floresta sagrada, nesse outro plano dimensional, e pegam os cantos e ensinam. E ensinam também como cuidar da floresta, como cuidar dos recursos naturais e tudo mais. Então, a gente pensou em juntar essas duas coisas, que é, de um lado, a destruição, chamar atenção para a destruição, mas, por outro lado, abrir a possibilidade de que a música e a arte, ela pode nos abrir um caminho de reparação a esse dano que a gente tem causado na natureza. Então, a gente foi para lá, lógico que não dava para levar as madeiras do Brasil para lá, então a gente trabalhou com a ideia de que a Amazônia e mesmo as matas brasileiras, elas são como matas mães. E como existe a teoria de que as árvores se comunicam pelas raízes, a gente criou o conceito de que as raízes falantes, que seriam alto-falantes distribuídos, que seriam raízes dessas árvores cortadas, eles soariam o desastre que está acontecendo aqui. Então, a gente procurou em arquivo, gravou som de queimadas, som de derrubadas de árvore, e ao mesmo tempo a gente coletou lá árvores queimadas, caídas e fizemos delas instrumentos musicais para que todos pudessem tocar. E no momento que pudessem tocar, pudessem criar a possibilidade de um reencontro com a natureza. E é lógico, e ao mesmo tempo, quando cada um desses europeus que tocou essas árvores, eles saíram com as mãos sujas de carvão, porque a ideia é que todos estão implicados nisso. Não adianta fazer como um pão de surfilates, vou lavar as mãos. Não, estamos todo mundo implicados. Não é o povo brasileiro somente que vive isso, que não tem responsabilidade. Eles também têm responsabilidade sobre isso. A responsabilidade sobre a preservação dos nossos recursos naturais é do mundo todo. Inclusive, a gente está vivendo uma pandemia que eu acho que deveria nos chamar a atenção para o tanto de dano que a gente criou, causou para a natureza. E esses vírus que começam a sair desses locais que eles estavam ali protegidos, e nós protegidos deles. Então, eu acho que esse trabalho acabou tendo uma repercussão muito grande por conta de todos esses elementos. E também foi muito forte para a gente viver todo esse processo, né? Porque a gente fez esse trabalho lá e fizemos também um trabalho com os cantos do povo Huni Quinn, que também é um povo da Amazônia, e na figura do Iban Huni Quinn, que é com quem eu venho trabalhando há um tempo. Então, eu e o Lívio também fizemos um trabalho direcionado a criar uma situação de um transe acústico, que os Huni Quinn trabalham com a raiz da ayahuasca, né? A ayahuasca é um elemento importante para que eles possam escutar o espírito da floresta. Então, a gente quis levar esse espírito da floresta a partir de um ritual acústico, que seria a música. Então, o Iban foi com a gente, levamos ele, ele saiu lá do Acre, foi lá para a Suíça com a gente, ficou com a gente, e a gente fez uma série de concertos com ele também. Foi uma experiência incrível, assim. Uma experimentação excepcional, não? Incrível mesmo. E você já falou de diversas maneiras, mas gostaria agora de um enfoque. O que você quer comunicar com a sua música? Olha, eu acho que a música, ela extrapola a ideia só da comunicação, né? Eu acho que é... Mas eu acho que tem uma comunicação, evidente, não estou negando isso, mas é... Eu... A música, para mim, ela é... Primeiro que é o meu modo de estar no planeta, de existir. Para mim, é o fazer música, e a música é a partir da escuta. E do entendimento que a música está em todos os lugares, e que ela é imprescindível para nós. E que todo mundo pode fazer a música. A música, ela não é... Ela não é... Não precisa estar reservada aos entretenimentos pagos, em que você está consumindo uma canção ou... A música, ela tem um outro sentido também. Ela pode ser uma instalação sonora, ela pode ser simplesmente... Eu posso não tocar, mas eu posso desenvolver a minha escuta para que eu escute a cidade, escute as pessoas, escute o planeta de outra forma. Eu acho que mais do que a ideia de uma comunicação, eu fico pensando na própria ideia do fenômeno acústico, né? Que você deflagra um... A partir de uma excitação de um material, você deflagra uma onda, e você afeta a pessoa. Essa onda, ela passa pela pessoa. E para mim, o importante é que a minha... A música passe e reverbere, de alguma forma, nas pessoas, no sentido de transformação mesmo, né? Porque a experiência é se deixar passar por aquilo, né? Para que aquilo faça algum sentido na sua vida, né? Então, eu acho que é isso, para mim, o mais importante. E garantir que a experimentação, que a gente não se policie, policie os outros pela maneira como está fazendo a música, né? Mas que a gente busque criar grupos de interesse, de, aí sim, de comunicação, de troca, de partilha. Desfontaneidade. Desfontaneidade. E pensar de uma maneira mais abrangente, não só a música, como a arte, né? Como se a arte, ela está ligada aos nossos sentidos, né? Seja a audição, visão, o tato, o paladar, o olfato. E esses sentidos, ele tem uma relação com os nossos primeiros sentidos de preservação da vida no planeta, talvez seja o momento agora da gente, através desses sentidos e da arte, a gente retomar a nossa condição humana, né? E na relação com o planeta. Como os indígenas, né? Os povos indígenas, seja os africanos ou os da América, fazem, né? De ter uma outra relação com a natureza e muito mediada pela percepção, pela arte, pela ritualização da vida. Então, acho que é isso. Muito bom, Marco. Quero te agradecer a participação no programa. Eu que agradeço. Muito bacana poder te ouvir. Obrigado pela oportunidade também. Poder desfrutar de toda essa experiência incrível que você tem com a música experimental. Muito obrigado. Obrigado. E aí eu faço um convite à escuta, não só do meu trabalho, mas trabalho de... Tem muita gente fazendo música experimental no Brasil. Eu acho que a música... A arte sonora e a música experimental no Brasil é de uma relevância muito grande, assim. Não só internamente ou dentro da América do Sul e América Latina, mas é uma música muito potente. E tem muita gente boa fazendo. E também, como esses trabalhos estão todos ligados um pouco às culturas indígenas, né? E é uma percepção indígena que a gente também não só escute a música indígena, mas escute o que os povos indígenas estão dizendo para a gente a todo momento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tons do Brasil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto